Olá meu caro amigo, seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal, pois é meus nobres, 6 meses sem sinal de vida por aqui, realmente decidi dar uma parada no canal por várias coisas que andaram acontecendo com o Tio Kid. Só que no meu rapaz, não posto muitos vídeos por conta da escola, e dá uma preguiça do caramba pra evitar. Tanto é que tem uns 3 jogos, gravados armazenados no notebook, sim, notebook. Antes eu tinha um computador CCE com 2GB de RAM, mas não gravava com frequência nele, apenas usava-o pra jogar, mas já gravei nele tempo atrás, que no caso foi caçando o Herobrine com o gajo. E o modelo que peguei foi o Samsung Book, me interessei por esse aqui, pois sou um daqueles que não lota o bagulho de jogo pesado igual um jubate, ele aprenderá o necessário pra mim. Ah é, Garela, tô aqui no Minecraft, entrei em um servidor que tenho com meu primo, calma, 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 não irei mostrar o mapa aqui sozinho, irei chamar o próprio, o nobre, o primo. Então meu nobre, apresente-se, já que é a primeira participação em vídeo. Bom, já que vocês nunca me viram, eu sou um cara que ajuda, eita, calma aí, respira aí. Eu sou um cara, eu sou o cara que ajuda o criador do canal a gravar, oxe! Bem, mostre o mundo para os nobres. Ó, essa é a entrada, vem cá, ó, você tá aqui, ó, essa é a nossa entrada da casa, com entrada de pedra, etc. Aqui fora tem umas coisas úteis pra algumas coisas aí. Agora a entrada aqui da nossa casa, bonita aqui, né, tem os baúzinhos aqui também. Agora aqui, ó, aqui tem uma piscina aqui, ó, que quiser testar. Por sinal, esta é a melhor piscina que existe atualmente. Ah, agora é, aqui... Mano, eu estou me afogando, me ajuda a... Oxe, meu Deus do céu! Agora eu irei te salvar. Perfeito, prossiga. Aqui, ó, aqui tem algumas armaduras pra enfeite, mas quando a nossa acabar, nós usa. Exatamente. Aqui tem uma mesa de encantamento, como um pode ver, né, essa mesa de encantamento. Nesse lado aqui, nós temos um tesouro muito valioso aqui, ó. Vem, me siga. Siga-me. Pode ir na frente. O nosso, é, ovo do dragão, vou ler aqui, ó. Ovo do Ender, Dragon. Foi chato pra, pô, gravar isso, né? Aqui desse outro lado, é, tem uma sala de poções, como pode ver. Várias poções que nós usamos, nunca que nós usamos isso, mas nós, é, como tudo. Pois é, Cacá, a gente construiu isso daqui e nunca usamos. Agora vem, me siga-me. Agora outra parte aqui que também é muito legal. Me siga-me. Aqui, ó, aqui é o primeiro andar. Aqui é o meu quarto, olha aqui, ó. O meu quarto é aqui. Eu tenho a, tem a varanda aqui também. Ah, agora aqui. Aqui é... O item de um, do amigo, o nosso amigo. Aqui. Sim, está aí desde os primórdios, pois ele não retornou ao servidor. Olha o que que tem aqui, ó. Uma sala de baús aqui. Aqui, há uma sala de baús. Vários coisinhos guardamos. E agora aqui, tem a segunda parte da sala de baús. Agora, meu nobre, mostre o especial que há nesse cômodo. Olha o que que tem aqui. Isso daqui não é um baú de verdade. Isso daqui é um baú de armadilha. Está vendo isso daqui? Sim, e o que ele faz mesmo? Ah, você faz isso daqui, ó. Você abre e fica aqui no canto. Vixe Maria, kkkk. Estava bem em cima da entrada. Aqui, ó. Eu desço aqui. Aqui tem alguns minérios que nós podemos guardar. Aqui. E aqui é o lixo. Quando nós não tem nada pra... Tem muito lixo no nosso inventário, nós jogamos aqui, ó. Agora é a hora. Suba lá para abrir o compartimento. Então vem, sobe, sobe. Sobe aqui. Sobe. Eu irei ficar aqui para assistir a mágica. Tá. Eu subi aqui. Olha aqui, ó. Ó, ó. Eita, meu amigo. É exatamente o que estou vendo. Ei, mano. Pode fechar aí em cima. Tá. Aí você vem aqui. Agora eu mostrei como é que tem que subir o sofrimento. Vou fazer isso agora mesmo. Você aperta o botão aí. Pois é, e mais fácil do que ficar em pé na rede. E sobe. É, eita. Eita. Aê. Agora eu. É muito fácil, como vocês podem ver, subir aqui. Socorro! 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 Eita, mano. Tá ruim, né? Desculpe-me. Me empolguei. Mostra aí como que abre a parede lá embaixo. Ah, aqui, ó. É só você mexer aqui, ó. Tá vendo isso daqui, ó? Quando você deixa reto assim, ó. Ali já ativa, já. Fica ali ativado. Aí pra fechar é só você voltar um... Deixar normal assim, ó. Diz ao povo quem fez isso. É, quem fez isso foi o Vinícius 13, como vocês podem ver. Sim, fizemos crossover. Bom, vocês podem ver, cheio de armadilhas. Oxe, não sou, não vou subir não. Aí. Ah! A casa cheia de armadilhas, coisas interessantes. Agora, aqui na saída da casa, tem aqui uma fornalha rápida aqui, ó. Eu esqueci o nome. Como é que é o nome disso aqui? Fornalha industrial. É. Aí você, aqui, ó. Coloca o carvão aqui embaixo. E aqui em cima você coloca a comida. A esquenta e espalha em todas as fornalhas e queima. E vai até esse baú aqui. Aqui. Deixa eu ver o que que é isso daqui. Isso daqui é pra ir até além. Na verdade é pra mineração. É. Agora você vem descendo aqui. Não vou... Aqui, primeiramente. Nós criamos uma farm de monstros, isso daqui, ó. Mas nem funciona isso daqui. Mas na internet nem funciona. Isso daqui, ó. É, é... Acumula os monstros lá dentro e... Eles caem aqui, ó. Vem. Eles caem aqui e nós finalizamos, assim, na espadada. Chega aí, chega aí. Vamos para o próximo. Aqui, é... É uma plantação gigante. Dá muito trabalho pra fazer isso daqui. Exatamente. É, tá vendo aqui? Isso daqui tem três... Dois andares, isso daqui. Esse andar aqui é o primeiro andar. Também é cheio daqui. É, aqui guarda... Ah... Nada. Ah, agora aqui também é a mesma coisa. E aqui é o teto. Mano, mano. Reparou o que tem atrás de você? Não. Nossa marca registrada aqui. Ah, verdade. Nossa estátua é pra... Guardar o nosso mundo, praticamente. Mostrar que... Mostrar que esse mundo tem dono. Pelo contrário. Mostrar que tem donos. Mostra aqui. Quem toma donos? Mostra aqui. Mostra aqui. Aqui é uma farm de... O que é essa farm mesmo? Aqui é uma farm de vaca, como pode ver. Agora, cara, tem outro farm que é uma farm de galinha. Está do outro lado. Onde é que está? Ei, bicho. Cadê as galinhas daqui? Sumiu tudo. A farm de galinha. Pode ver um monte de... Frango aqui. Frango frito. Flango frito. Falando em flango, olha o tamanho desse. Ela tem até nome. Suba, suba. O nome dela é... Sei lá, Josivalda. Josivalda. O nome dela? Aqui, ó. Ei, ei. Pra onde vai? Nós... Nós vamos pro D, onde vai? Mas antes, olhe pra cá. Valene. Isso daqui é uma... É... É uma pirâmide. Aqui é uma ponte. É uma fazenda. Diga-me o nome da fazenda. Fazenda do Joaquim? Não. É outro nome. Fazenda do Cocoricó. Como podem ver. Como a fa... Aqui é... Um cocoricó ali. Aqui tem um carro aqui. Um trator. Aqui em cima... Essa... Não sei o que tem aqui em cima. Agora eu vou ver aqui. A parte mais importante da fazenda. Era papel cavalo. Mas não vem. Pois é. Desde os primórdios deste servidor que não temos cavalos. Tu chegou aqui. Agora... O que é isso daqui? É uma caixa d'água. Pronto. Pronto. É uma caixa d'água. Aqui. Ali é uma árvore gigante. Aqui é a nossa plantação. Fiquei olhando bastante lá. A sua plantação. Agora... Agora, irmão. Vamos pro Nether. É mesmo, mano. Tinha esquecido do Nether. Aqui é uma decoração muito boa. Não sei pra que serve isso daqui. Ah, não. É pra guardar umas coisinhas boas aqui, ó. Olha aqui. As coisinhas boas aqui pra quem quiser. Pra plantação e etc. Os ossos. Fazem... Bagulho lá pra plantação. Você esqueceu dessa área aqui? Que área? Essa aqui, ó. Esse daqui é pros biomas. Cada bioma. Vem cá. Portal pra cada bioma. É uma forma de se movimentar bastante. Bora. É pra esse bioma aqui, ó. Como podem ver. É uma forma bem mais rápida de chegar nesses biomas que são muito afastados da casa. Agora uma coisa. Presta atenção aqui agora. Enfim, chegou o grandezíssimo momento. O último lugar que falta. Sabe qual é? Rê, 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 Rê. Vamos embora. Nossa, porque ele quer que tá um porco aqui no Nether? Ele foi visitar os primos. Toma aí. Você tá com o carrinho aqui, ó. Viste? Não, não, não. Eita, porra. De novo, não. Pode parar aí mesmo, seu carrinho fresco. Foi. Nada aconteceu. Prossigamos. Eu lembro depois do dia que eu te ajudei a chegar no D&D e depois meu celular descarregou. Sim, aí fiquei lá no D&D uma hora preso te esperando, Cacá. Não acredito. Sai do carrinho. Sai, 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 sai. Ah, na espécie, deixa o carrinho aqui, ó. No meu caso, não tem como. Você vê aqui, esse carrinho de lava, até chegar no D&D, bora. Seguindo o carrinho de lava. Aqui, agora, tem aqui, ó. No 3, a gente entra. 1, 2, 3. Aqui é uma sala aqui, com as coisas aqui. Aqui embaixo, ó, você pode descer aqui, vem cá. Desce por aqui, ó, aqui tem um... pronto. Aqui embaixo, vem só só lá aqui. Agora, pra subir, é foda. Será possível subir mais ainda? Tem como subir mais ainda. Então, vambora. Bora. Aqui também não tem nada. Está bem? Pula lá embaixo, lá. Pula lá embaixo. Pra quê? É, eu vou te mostrar uma coisa. Pula lá embaixo. Ah, seu cabritinho safado. Achou que ia me enganar. Ah, não é. KKK. Sabe aqui? Nem eu sei o que é que é isso daqui. Isso daqui, digamos que é uma guarita para vigilância. Interessante. Não, ó, não olha aqui não, não olha aqui não. Não estou olhando, KKK. Não olho, KKK. Eu não estou olhando. É, é agora, né? Exato, é agora. Já pode ir mostrar. Ó, está vendo essa sala aqui, ó. Calma, respira. Calma, não entra ainda. Está vendo essa sala aqui, ó. Sim, que sala é essa aí? Ela vai ser uma charada. Várias coisas... Várias... Muitos meninos gostam dessa brincadeira. É... É, muitos meninos gostam dessa brincadeira. Já sei, é um cabaré. Veja. Vejamos meus nomes. Um campo de futebol, no The End. Aqui, é... Nós estamos planejando fazer mais coisas aqui. Por exemplo? Outros campos, tipo um campo de vôlei, ia ser uma massa. Uma pista de gelo seria mais interessante. Então foi isso, Garela. Esse foi o mapa. Esse é o nosso mapa. É... Foi... Para ser feito esse mapa, dura uns muitos meses. Qual é essa estimativa? Não sei. Além de ser para zerar... Além de zerar o jogo... Terminar tudo o jogo, nós tivemos que fazer todas as construções. Quebrar tudo. Isso... Demorou demais, velho. Esse daqui ainda vai completar um ano. Sim, faz um tempão que esse servidor está disponível. Então foi isso e... Meu nobre, eu te desafio para um duelo. Pode vir. É... Chegue aqui, chegue. Estou com a espada agora. É? Eita! Estou travando o... Ele pulou, doido. Cadê? Cadê ele? Cadê ele? Não tem como pular não. Está aí ainda. Está aqui, meu? Não. Ah, meu. Ele botou uma pedra e depois quebrou. Cadê tu, doido? Estou em um lugar no qual não imaginas. Rê, rê, rê. Oixi! Como é que você foi parar aí, doido? Eu tenho as minhas artimãs. stay! Muito Kajajen! N-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a!